Pessoal, infelizmente é a Clanshine aqui de São Martins Passou tudo para cinza, sobrou nada, queimou tudo Um trabalho de tantos anos, em tão pouco tempo, viu a pó Um trabalho de tantos anos, em queimou tudo Um trabalho de tantos anos, em queimou tudo Um trabalho de tantos anos, em queimou tudo Um trabalho de tantos anos, em queimou tudo